Queridos pais, estamos muito felizes com a participação do seu filho na evangelização infantil. Na semana passada, eles tiveram a segunda aula com o tema Corpo, Dádiva de Deus. Eles aprenderam a redescobrir o corpo como a dádiva de Deus e que devemos cuidar dele e preservá-lo. Como complemento da aula, foi enviado junto à criança a atividade da cartilha do lar. E esperamos que vocês possam colaborar com o aprendizado deles, realizando a cartilha do lar na companhia de seu filho. Vamos para a tarefa? Mamãe e papai, hoje compreendi a importância de ter um corpo físico para renascer e progredir. Aprendendo aqui na terra, a lei sublime do amor ensinada por Jesus. Ensinem-me a fazer uma prece para ajudar alguma pessoa que esteja doente. Queridos pais, mostrem para seus filhos a importância do cuidado. Com o seu corpinho, estimulando as boas práticas de higiene físico e mental. Um grande abraço!